Vamos dar uns exemplos? Olha, você sabe, você tem um poder desse, Yasmin? O seu poder, você é uma personagem também do livro? Vocês sabiam que ela também é um personagem? Qual personagem tem você? A Yasmin. E faz o quê? Qual o poder que tem a Yasmin? Tem a força. Tem a força. Vocês sabiam que quando uma criança vê um adulto, ele vê um adulto com muita altura e chega a ser algo até muito diferente? Eu não vou nem falar, mas chega a ser algo fora do comum.